Música A Alerja instalou nesta quinta a Frente Parlamentar em Atenção às Doenças Raras. Dados divulgados na reunião apontam que mais de um milhão de pessoas são afetadas no estado do Rio. Recentemente, a Alerja aprovou uma lei, já sancionada pelo governo, que trata de uma dessas doenças, a epidermólise bolhosa. Conhecida como a Lei Gui, a ideia foi proposta por Tayane Gandra, mãe do menino Guilherme, e fala, dentre alguns pontos, da assistência a quem tem a doença. Segundo o deputado Ottoni de Paula Pai, é preciso buscar soluções para esse problema. E já existe uma proposta em tramitação na Alerja que cria um projeto de amparo emocional para as pessoas raras. Nós precisamos trabalhar em prol do povo do estado do Rio, principalmente daquelas pessoas que sobre eles não existe visibilidade, estão à margem, e que sofrem com doenças raras. E a realidade é que nós precisamos buscar melhores condições de saúde para essas pessoas e soluções para esse problema. Nós temos aqui nessa casa um projeto de lei que beneficia as pessoas com doenças raras. É para que essas pessoas que sofrem dessas doenças possam encontrar soluções e o tratamento necessário e que o estado forneça possibilidade disso. O deputado Marcelo Dino possui um filho com uma doença rara e relata a dificuldade encontrada na busca pelo diagnóstico e medicação. O parlamentar destaca a importância de investimentos na área de pesquisa e na saúde pública. Eu sei o que as pessoas passam. A dificuldade de medicamento, eu estava relatando ali, como foi difícil eu achar uma medicação que ele precisou assim que ele saiu do hospital. O diagnóstico, como é difícil você diagnosticar. Então é primordial a questão da legislação, fazer legislações que possam ajudar mais essas pessoas. A questão do investimento, que é muito importante para a pesquisa. Porque, por exemplo, essa doença que o meu filho tem, ele fez diversas vezes o exame de sangue. Mas, infelizmente, você tem que ser um exame de sangue específico, pedindo o ANCA para poder diagnosticar. Então foi uma luta muito grande. Foi diagnosticado no Hospital do SUS, no Fundão, um hospital público, em que ele passou por vários outros hospitais particulares e ninguém conseguiu diagnosticar. Então é muito importante hoje essa frente para nós estarmos não somente escutando aqueles que estão à frente, que são os médicos, que precisam ser respeitados, precisam realmente de suporte para que possam trabalhar, mas também dar voz às pessoas que passam também pela dificuldade. O objetivo da frente, segundo o coordenador do grupo, deputado Munir Neto, é dar visibilidade a essa parcela da população, para que sejam elaboradas políticas públicas que garantam a acessibilidade e a inclusão. Contar com o apoio de especialistas e da sociedade civil é fundamental para identificar as dificuldades enfrentadas pelas pessoas raras. Eu já fiquei muito feliz com a abertura da frente parlamentar, de ter colocado tantas pessoas, pesquisadores, doutores, para poder falar e também dar voz ao público presente também. Então isso foi muito importante para ver que vai ser uma frente democrática, onde todos vão ter voz, vão ter direito, vão poder sugerir, criticar, dar sugestões para projetos de leis. O que a gente quer é isso, é melhorar a qualidade de vida das pessoas que têm doenças raras.